Don Cabrera Só eu sei o quanto lutas por nós dois São tantas as dificuldades que passamos Sempre que entramos em discussões Há sempre mágoas, mas no fundo nos amamos E não ligo por bem E não podes mirar E com o pouco que tens Eu sempre vou te amar E agradeço muito por estares do meu lado Eu e tu contra o mundo pro que deres É graças a Deus Que hoje eu me sinto uma mulher Graças a Deus Olhos pelos filhos que nos temam Graças a Deus Pois nunca faltam minha amor Tu sempre foste companheiro Pra além de tudo, conselheiro Graças a Deus Graças a Deus Amor Graças a Deus Amor Pois nunca faltam minha amor Graças a Deus Não me importa se o teu salário é baixo, não Não, o importante é nos mantermos sempre unidos Nossa casa foi erguida com o pouco que nós dois temos E eu sou feliz E eu sou feliz Graças a Deus Graças a Deus Olha os belos filhos que nos temam Graças a Deus Pois nunca faltam minha amor Pois nunca faltam minha amor Uma só Graças a Deus E eu sou feliz Graças a Deus E aí